A bexiga tem uma capacidade de até 400 ml em média de armazenamento de urina. Então, a urina vai ser produzida pelo rim, vai escorrer pelo uretero e vai ficar acumulado numa bolsinha que é a bexiga. Então, essa bexiga vai estar vazia e, aos poucos, ela vai enchendo de urina. Geralmente, quando ela está com até 200 ml, ela já libera um estímulo lá para o cérebro, para o nosso córtex, avisando que a bexiga está enchendo. Já começa a dar vontade de urinar. Então, a gente percebe que vai ter essa vontade que a bexiga está cheia. A gente ainda tem esse controle. Então, a gente manda uma via, uma resposta lá, contraindo ainda o esfíncter para que não haja extravasamento de urina. Então, essa é uma via. Então, de acordo com o quanto mais a bexiga for enchendo, mais vai tendo vontade. Então, o paciente, quando vai ao banheiro, ele manda ordem para a bexiga para que ocorra essa micção. Então, essa ordem geralmente é um relaxamento desse esfíncter, que é a musculatura que estava lá apertando, associada à contração. Então, é um relaxamento associado a uma contração para que faça o esvaziamento. Então, são várias vias envolvidas. É um mecanismo bastante complexo. Então, não é à toa que a gente pode ter vários tipos e tem uma incidência muito grande de incontinência urinária, principalmente na população de mais idade, na população mais idosa. Lembrando que pode acontecer incontinência em qualquer faixa etária, principalmente quando é acompanhado de alguma lesão neurológica. Então, qualquer via, ou uma via medular na coluna, por exemplo. Um paciente que tem um... Um paciente jovem que teve um trauma, raque medular, teve uma lesão na coluna, ficou paraplégico. Ele vai ter uma... Dependendo do nível, ele pode ter uma alteração com relação à incontinência urinária. Um paciente que teve um derrame, que é um comprometimento neurológico mais alto, cerebral. Se pegar nessa região da via da micção, ele pode desenvolver também um quadro de incontinência urinária. Então, dependendo da região onde está, onde ocorrer essa lesão, ele pode desenvolver esse quadro. Diante dos pacientes com incontinência urinária, a gente identifica alguns fatores de risco. Então, quais são os principais fatores de risco? Obesidade é o principal fator de risco. Sexo feminino é o principal fator de risco. História de múltiplos partos, principalmente parto normal. Pode fazer com que a musculatura perineal, a musculatura pélvica possa ter alguma alteração. História familiar, muitas vezes, muitos pacientes que têm os pais ou têm algumas pessoas da família já com quadro de incontinência, têm uma chance maior de desenvolver incontinência. Paciente diabético, que pode desenvolver algum grau de neuropatia, que é algum grau de comprometimento dessa via nervosa, nessa via do nervo, que vai levar a fazer todo esse caminho do cérebro para a contração. AVC, como eu falei anteriormente. Atrofia vaginal. Então, tem vários responsáveis pelo quadro de incontinência urinária, vários fatores de risco. Quais são os principais tipos de incontinência? Na grande maioria, a gente identifica. O tipo de incontinência que a gente chama de transitória. São incontinências urinárias, geralmente, elas estão relacionadas a algum fator que é corrigido, um fator transitório. É muito comum no idoso, principalmente na mulher, começar a ter um quadro de súbito, de incontinência urinária, que não tinha. E a gente, dosando, fazendo o exame de urina, a gente identifica um quadro de infecção. Então, infecção urinária é a principal causa de incontinência urinária transitória, principalmente na mulher. Então, trata-se com antibiótico, resolve a incontinência urinária. Então, esse é um dos principais tipos de incontinência reversíveis, transitórios. Além, claro, da infecção urinária, também pode ser a infecção na uretra, que é o moretrite. Pode ser uma vaginite, que pode dar uma irritação também, principalmente ali na região vesical, na região da bexiga. Pode ser um dado que muitas vezes a gente subestima, que é a presença de fecaloma. O que é fecaloma? O fecaloma é um acúmulo de fezes, principalmente as fezes mais endurecidas, na região do reto. Então, o idoso que é acamado, muitas vezes, ter constipado também, ele pode fazer esse acúmulo de fezes na região do reto, na região do intestino. E na região pélvica, esse acúmulo de fezes vai diminuir ali o espaço da bexiga. Então, ele pode, muitas vezes, ter uma incontinência urinária pela diminuição da capacidade vesical, da capacidade de armazenar urina, pela presença de um fecaloma, pela presença de uma quantidade de fezes no reto que diminui esse espaço pélvico. Então, extraindo-se esse fecaloma, o paciente ou evacuando, ou de uma maneira mecânica mesmo, muitas vezes resolve-se essa questão da incontinência. Então, essas questões transitórias, é muito importante estar atento, levar o profissional, o médico, o geriatra, o urologista, para estar avaliando e sendo transitória. Na maioria das vezes, o tratamento é rápido e tem uma melhora significativa. Então, o tratamento é muito importante estar atento, Então, vamos lá. Obrigado.